Livro Seguro de Enterro Capítulo 2 Por um momento, Lehman pensou que aquele sujeito fosse um sádico que desejava ter prazer vendo o pavor nos olhos da moça. Afinal, o mundo é cheio de loucos. Mas logo percebeu que aquilo era um interrogatório. Diga onde Banister havia estado, falou entre os dentes. Fale logo ou disparo. E todas as paredes do quarto vão ficar cheias dos miolos de sua linda cabecinha. Ela fez um gesto desesperado, indicando que com o cano do revólver dentro da boca não podia falar. O sujeito tirou com tanta brutalidade, que deixou um rastro de sangue nos lábios da aterrorizada garota. Não, não sei onde Banister esteve. Juro que não sei. Vim aqui para se divertir. Nunca me deu nenhuma explicação. Também não entendo porque deseja saber por onde ele andou. Não entendo mesmo. Porque ele pode saber onde está escondida uma grande quantia de dinheiro. E eu quero minha parte. E quero já. Acha pouco? E acrescentou com maldade. Você esteve com ele na cama e deve saber alguma coisa. Vou arrebentar sua boca, sua vagabunda de merda. Não vão sobrar nem os dentes. Estava claro que aquela besta humana cumpriria a ameaça. A moça fez um movimento como se quisesse levar as mãos à boca, mas elas estavam amarradas às costas. O animal levantou a coronha disposto a bater no rosto e na boca da jovem. Em pouco tempo não sobraria nada daqueles belos traços femininos, a não ser um angustiante picadinho de sangue. Ela deu um grito desesperado e rouco, apesar de saber que ninguém a escutaria. Depois fechou os olhos. Foi nesse momento que Lima decidiu interferir. Apareceu na porta e disse ao sujeito. Ei, compadre! O outro se virou. Seu rosto ficou amarelo. Tentou girar o revólver, mas Lima não lhe deu oportunidade. Esperou que o outro pudesse se defender. Depois, com um gesto que parecia de aborrecimento, apertou o gatilho duas vezes com uma velocidade surpreendente. Não errou o alvo. Duas balas terríveis e quase simétricas se cravaram em cada uma das faces do inimigo. Ele caiu. A mulher na cama estava tão apavorada que não conseguia nem gritar. Olhou como uma alucinada para o revólver de Lima, que perguntou. Você é Dolly? S-S-S-S-S. Sim. O que esse sujeito queria? Fazer algumas perguntas sobre um tal Banister. E por que não respondeu? Esse Banister é tão seu amigo que estava disposta a ter o rosto arrebentado só para protegê-lo? Dolly cuspiu, ou pelo menos fez um gesto como se tentasse cuspir com todas as forças. Banister? Perguntou. Eu, amiga de Banister? Dessa hiena feroz? Mas se deitava com ele, disse Lima. Por dinheiro. Por essa merda de dinheiro. Preciso dele para viver. Vive só disso, Dolly? E do que espera que eu viva? Gemeu ela. Estava a ponto de chorar. Então, se tem tanto desprezo por Banister, se ia para a cama com ele só por dinheiro, por que diabos tentava proteger o cara? Por que não respondeu as perguntas desse bandido? Por uma simples razão. Esse sujeito não me mataria, ele esperava que eu falasse. Mas Banister, tenho certeza que me mataria. E ainda vai fazer isso. Por isso não posso falar. Não posso. Não posso. Dolly estava a ponto de ter um ataque histérico e seu medo não era fingido. O pistoleiro deu uns passos pelo quarto sem que seu rosto, que parecia talhado a ferro, sofresse a menor alteração. Depois se virou tranquilamente para a jovem. Banister nunca mais vai incomodar você, disse. Por quê? Porque acabo de matar o desgraçado no salão. Arranquei a tampa de seu cérebro, se prefere que fale com mais clareza. Sabia que eu estava atrás dele e me preparou uma armadilha. Bem, mas não adiantou nada. Espero que encontre garotas tão divertidas como você no inferno. Dolly percebeu que ele estava falando a verdade. Bastava olhar para aquele homem para sentir que ele era uma máquina de matar. De repente foi invadida por uma infinita sensação de alívio. O que quer saber? Perguntou ela. Se Banister participou do assalto ao correio de Abilene? Acho que sim. Uma vez, quando estava bêbado, falou alguma coisa sobre esse assunto. Também acha que ele sabia onde está o dinheiro? Talvez soubesse, mas nunca falou disso. Nem quando estava bêbado. Parece que era o mais cuidadoso da quadrilha. Então, não tem nada para me contar? Não, juro que não. E acredite que estou dizendo a verdade. Já não tenho motivos para mentir. Liman fez um gesto de resignação, mas a batalha ainda não estava perdida. Por isso insistiu. Exceto você, ele se dava com mais alguém por aqui? Não sei. Nos víamos apenas na cama. Ele contou onde esteve antes? Bem, sussurrou ela, pensativa. Ele não gostava de falar de sua vida, mas parece que tinha trabalhado um tempo, talvez uma ou duas semanas, em um rancho chamado Coplan, que não fica muito longe daqui. Liman fez um gesto de gozação. Trabalhar? Aquele sujeito? Não me diga. Talvez tenha sido um disfarce. Tinha de justificar algum meio de vida perante o xerife. Isso é verdade. E não sei mais nada. Mesmo que me matasse, não poderia lhe dizer mais coisas. Onde fica o rancho Coplan? Em direção ao norte. Pode tomar o caminho que vai para o povoado de Littlefile. A direita achará outro caminho com uma indicação. Obrigado, garota. Já estava indo embora, quando ela perguntou. Escute, o que vai fazer com esse morto? Ou melhor, que diabos eu faço com ele? Acho que poderia dar de presente a uma salsicharia. Você é uma pessoa estranha. Parece que não tem. Sentimentos. Talvez não tenha mesmo. Nunca amou uma mulher? Liman, que já ia cruzar a porta, parou de repente com um sorriso imperceptível nos lábios. Só uma vez, disse. Mas já faz muito tempo. É como se houvesse ocorrido em outro planeta. E o que aconteceu? Lima levantou os ombros. Nada. Você gostava muito dela? Talvez demais. Mas isso já não importa. E saiu dali deixando o presunto no quarto da jovem. Talvez o quisessem em alguma salsicharia. Tchau. Tchau.